É só um recadinho rápido, porque eu tava esquecendo. Dia 1º de setembro vai ter um show de contação de história beneficente lá no Cine Marrocos, às 16 horas. E vão ser nós convidados. Nós estamos vendendo o ingresso por apenas 10 reais. Vamos deixar mais detalhes na descrição do vídeo, tá bom? Então, curte, compartilha com seus amigos. Ah, e vai lá no show, dia 1º de setembro, às 16 horas. Sama uma de histórias. Tchau, pitocas e pitocos!